E eu sou o Fábio Sérgio Júnior Os cara do Arrote, puxa meu parceiro, larga o doce Aproveita que que eu tô dançando Alô, Mar, leva pra lá, viu? Você despediçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fugiu pra minha paz É assim É assim, só a ilusão A tua indiferença, calor e a paixão Sonhos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra nunca acabar Você despediçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fugiu pra minha paz Foi assim Foi assim Desilusão A tua indiferença, calor e a paixão Só nos te perderam Só nos te perderam Não me evitar Desejo sim Deiro pra nunca acabar Você despediçou E aí Puxa, 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 puxa E aí Eu sou o Pablo Sérgio Jornal Você despediçou, puxa, 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 puxa E aí